Se você procura por um ar-condicionado split ideal para ambientes de até 12 metros quadrados, essa versão do LG Dual Inverter Voice é uma boa pedida. Seu compressor Dual Inverter proporciona economia de até 70% de energia e é capaz de refrigerar até 40% mais rápido, garantindo performance silenciosa e eficiente. Outro diferencial dessa linha da LG é a compatibilidade com as assistentes pessoais do Google e da Amazon. Com isso, é possível alterar a velocidade, a temperatura, além de ligar e desligar o aparelho por comando de voz. Ele também é um modelo com selo Procel A e vem equipado com serpentina de cobre, que é muito mais durável. Abra o app ou site do Zoom, confira o histórico de preço e crie um alerta para o LG Inverter Voice de 9.000 BTUs. E aí